agora pessoal nesse vídeo aqui eu vou estar demonstrando aqui como vocês vão colocar o modo detecção de movimento no dvr multi da intelbras vem aqui pessoal primeiramente vocês deverão vir aqui em armazenamento vocês tem que procurar o modo agendamento aqui ó agendamento depois vídeo você deverá vir aqui nessa setinha marcar todos vim nessa opção dm que é detecção de movimento vim aqui nessa engrenagem aqui tá vendo símbolo de configuração também e vai estar marcado aqui ó não você desmarca e marca dm detecção do movimento aqui você também você pode botar os períodos mas eu quero deixar do jeito que está marca é esse somente esse vem aqui em todos tá vendo aqui pessoal e vem e dá ok e depois você vem aqui aplicar e salvar pronto só isso pessoal não tem dificuldade nenhuma entendeu não tem dificuldade valeu pessoal